Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos continuar com a nossa Lizarb, com a nossa base Lizarb, a gente não sabe quanto tempo mais ela tem de vida, mas vamos continuar aí, beleza? Eu tinha parado aqui nesse sistema que eu acho que eu não deixei bem claro o que eu estava querendo fazer aqui, talvez porque eu tenha colocado ali em cima esses blocos permeáveis aqui, mas no caso eles não vão adiantar nada, então vou isolar aqui tudo com absalito, porque a ideia aqui não é resfriar o líquido que está dentro dos reservatórios, a ideia é resfriar depois que eles saem, tá? E como eu tenho uma grande quantidade de... Ah, tem alguém morrendo de fome? Ah, não tem mais. E como eu tenho uma grande quantidade de... de planta do frio, eu vou utilizar isso a meu favor. Essas portas aqui eram para estar energizadas, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui com o projeto. Pegar a eletricidade daqui... Passar por aqui... Aí, acelerar... Já vou começar a plantar as plantas do frio, já para começar a esfriar aqui dentro já. Vou começar daqui, ó, tenho 15 plantas. O que é que ele está construindo aqui? 2... 3... 4... 5... 6 aqui... 7... Ah... O que é que ele está construindo aqui? Ah, porta. 8... 9... 10... Deu 10, ainda sobrou 5 ainda... Fora as outras que estão pelo mapa que eu mandei ir buscar, né? Tá, mas deixa eles terminando aqui, eu acho que já está na hora de eu mudar as rotinas também. Eu estou com... 16 duplicantes. Vamos aumentar isso aqui. Vamos criar uma nova rotina aqui que vai começar... Eles vão dormir... Aqui, na hora que acabar o turno... Do descanso dos primeiros. 2... 4... 5... E o resto é trabalho. Aí. Aí eu vou passar para cá, tanto faz. Passar 8 para cá. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... Aí. Divididos em duas forças-tarefa agora. Já estou começando a construir ali os blocos absalitos. Aqui... Esse bloco é de absalito, ok. Já vou começar a plantar já já. Qual é a ideia por trás desse sistema aqui? É já tirar uma água já bem fria. Eu estou com 4 toneladas de plástico já. É retirar uma água já bem fria. Posso... Vou remover essa água aqui, será? Posso. É, mas é que tem muito líquido nessa aqui, ó. Essa aqui não deu. Tem 150 kg de água. Preciso abrir as portas primeiro. Tá, vamos começar a mexer com a parte da automação dessas portas aqui, então. É... 2, 4, 5, o meio é aqui, então, né. Vamos começar aqui, automatizar isso aqui. Aqui é o meio. Eu vou colocar a memória alternada aqui. E a saída vai nas portas. Talvez eu tenha que dividir isso aqui em mais. Porque... Acho que vai ser uma distância muito grande para poder controlar com uma memória alternada só. Mas por enquanto vamos colocar com uma só, só para ver. Vou colocar a distância dos termômetros mais ou menos entre aqui. E aqui. Não, aqui não pode porque o termômetro não vai dar para ser construído onde tem a planta já. Vou colocar aqui o sensor térmico. Um aqui. E um aqui. Aí com isso a gente consegue controlar o quanto essas plantas do frio... Podem estar resfriando o ambiente. Já colocou todos. Agora vamos... Vamos continuar colocando plantas do frio aqui. Por enquanto intercalando, né. Beleza. O que eu vou fazer? Pretendo puxar os canos. Ficando os radiadores. Para cá, para baixo. Mas numa quantidade de água baixa. Para quê? Para resfriar o mais rápido possível. Para isso eu tenho que trocar aqui primeiro para... Vamos liberar espaço aqui. Essa água vai ficar toda hora entrando. Aqui pode ser... Pode ser rocha ígna mesmo. Qualquer bloco. Só dois de altura. É aqui. Uma escadinha. Aí. Estão construindo ali os cabos automatizados. Pronto. Escoar a água. Vai escoar aqui para baixo. Começar a plantar as plantas já do frio. Estou dividido já em dois turnos. Minha comida... Continua subindo a impressão minha. Como é que está a temperatura dessa fumarola aqui? Está começando a subir demais, né. 101 graus. A bomba está a 116. O limite dela é 125. Melhor eu fazer alguma coisa quanto a essa bomba aqui. Quanto eu tenho aqui de gás? 635 quilos. Preciso dar uma resfriada nisso aqui. Porque a água... O gás natural sai a 150 quilos, né. Uma rola está dormente. Então não vai aumentar a temperatura aqui por enquanto. Mas já vamos aproveitar. Deixa eu ver aqui. Vamos aproveitar e vamos... Colocar canos radiadores aqui dentro. Que besteira. Não pode pôr o cano puxando dali de dentro, não. Aí. Vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ajudar. Aqui já tem que ser cano... Adiabático daqui pra cima. Aí. Qual é a maneira eu vou ter que deletar isso aqui, né. Vamos permitir a passagem. Está permitida. Vamos ver. Como é que está a minha produção aqui de oxigênio. Está parando porque a bomba está acontecendo. Não, não está parando não. Vamos secar aqui agora. Ficar algo poluído lá dentro. E aqui temos que pôr o cano. Está certo aqui. Esse aqui sai. Aqui vai um cano adiabático. Beleza. Finaliza. Aqui assim. Vamos dar uma diminuída nessa temperatura aí. Quando essa fumarola voltar. Ela volta em 18 ciclos. Controlar essa temperatura aí. Comece a aquecer aqui em cima, né. Vamos estar saindo terra poluída daqui. Eu acho que eu poderia já... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Se eu subir mais um bloquinho aqui. Colocar aqui o bloco de granito. Dois aqui. E dois... Aqui. Aqui alcança ali. Depois de construir. Acho que alcança. Para aproveitar e já ir produzindo terra aqui. Vamos ver se vai dar certo. Refinar. Composteira. Uma aqui. E uma aqui. Vamos ver se vai dar certo. Mas não vi pegar... Até aqui para pegar a terra. Pelo menos vocês vieram e só mexem aqui. A composteira. Deixa eu ver se deu certo aqui os canos. Aparentemente sim. Falta construir. Deixa eu ver se terminaram aqui. Deu as plantas do frio. Então vamos finalizar aqui. Todas as plantas do frio possível. Já está delimitado aqui o tabu. Vamos abrir as portas para... Aqui é o source. Tem que virar o reset. Tem que inverter o reset. Não abriu. Aí. Opa. Inverte o reset de novo. Aí. As plantas pararam de funcionar. Vamos secar essa água. Esperar agora eles tirarem toda essa água poluída daqui. Todas essas garrafinhas. E agora vamos determinar já um espaço de temperatura. Como aqui a gente quer o inverso. A gente quer que a porta abra. Quando a temperatura ficar muito baixa. Então o source. Né. Que é o S aqui. Ele tem que ser menor do que o reset. Então quando a temperatura tiver. Deixa eu ver. Quando a temperatura tiver acima de 20 graus. As portas abrem. Não. 20 não. Acima de 0 graus. As portas vão abrir. E quando eu tiver. Abaixo de 5. Acima de 0. E abaixo de 5. Elas fecham. É o contrário né. Não. Tá certo. Não. Espera aí. É o inverso. Quando é para portas. Você usa memória alternada. Igual eu fiz aqui. O valor. Maior. Ó. Quando tiver abaixo de 20. As portas abrem. Então aqui é. Abaixo de 0. As portas abrem. E quando tiver. Acima de 5 graus. Acima de 4 vai. Aí. Agora sim. É que eu sempre confundo. Porque o sinal da porta. É que tem que. Se eu colocar uma porta não. Eu posso fazer da maneira que eu estou pensando. Né. Mas para evitar de pôr uma porta não. Você inverte. O. A temperatura da. Do source. E do. E do reset. Limpou tudo. Agora é só esperar. Estirar. Tem um dreco plástico vacilando aqui. Laçar o bicho. Tem mais ovo de dreco. Agora deve ter bastante. Já falei. Tem 5. Vamos incubar esses últimos 5. E depois não precisa mais. Beleza. Tudo certo. Temos 130 quilos de gás natural desse lado. Por bloco. Desse lado aqui temos 625 quilos. E aqui eu ainda nem abri. Só com uma rola. Nem estou preocupado com ela. Já começou já. A colocar o. Então deu certo. Já liberou terra aqui. Está baixando a temperatura da terra. Isso é importante. Acho que deu certo. No final das contas. Acabou dando certo. Vamos começar a mexer com esse hidrogênio. Esse hidrogênio. Ele vai vir para cá. Ele vai vir para cá. Esse hidrogênio. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Deixa eu ver. Eu vou trazer ele pelo menos no caminho. Por aqui. Primeiro vamos tirar ele de lá. Primeira coisa. Vamos fazer ele se movimentar. Acho que se ele entrar aqui. Dá tudo certo. Vou parar do meu sistema aqui. O que aconteceu? Ah. Faltou ligar o cano aqui. Não tem problema. É só dar um toquinho aqui. Que o que volta a funcionar. Pronto. Eu acho que se eu deixar assim. Não vai ter problema. Aqui. O hidrogênio vai tentar descer aqui. Mas aí quando aqui estiver cheio. Ele vai subir. E aí ele vai entrar nesse sistema aqui. Vai descer. Vai chegar até os... Nossa. Tá 101 graus esse gerador. O que tá acontecendo? Ah. Ele tá em vácuo. Ah. Tá. Verdade. Esqueci. A planta do frio. Ela puxa o ar de baixo. Tá. E joga ele pra cima mais frio. Mas quando não tem nenhuma saída. Que é o caso aqui. Ela cria o vácuo. Ela criou o vácuo. Ela puxou todo o ar que tinha aqui embaixo. Então esses geradores aqui estão aquecendo. Demais. Vamos colocar aqui uns blocos. Pode ser de malha mesmo. Pra esse ar se movimentar aqui. É que quando eu fiz aqui não tinha, né? Eu tava sem. Acho que assim tá bom. Fazer aqui também. E aqui também. Fazer logo tudo, né? Já começou. Então não vai dar pra fazer aqui. Não. Quer dizer. Daria pra fazer. Mas eu não quero perder esse tempo não. Deixa eles fazerem aqui. Porque o ar tem que circular aqui. Senão já já esse. Esse gerador aqui. Hidrogênio. Vai sobreaquecer. Quando começar a chegar o hidrogênio lá de cima. Desse sistema aqui, ó. Vai sobreaquecer. Beleza. Eles vão fazer ali. Minha comida tá aumentando. Não. Tá parada, né? Em 970 mil. Ó. Abriu aqui já. Porque. Aí. Fechou de novo. Vai demorável pra conseguir acertar esse sistema aqui. Ainda mais porque tem um monte. Nossa. Já respirou bastante aqui. Ainda mais por causa da quantidade de gás que tem. Aqui dentro. Tem dióxido e carbono. Tem um monte de gás. Vou ter que tirar isso aí. Eles não tiraram ainda a água poluída daqui. Esperar eles tirarem toda essa água poluída. Pra não ficar. Gerando oxigênio poluído. E o Draco tá aqui ainda. Vamos laçar ele de novo. E aqui tá a prioridade nova. Beleza. Onde o Draco conseguiu ficar? Quando a porta abrir ele cai. Estão tirando a água. Ó. Já começou a construir aqui ó. Já. Aí. Beleza. Agora tem oxigênio aqui de novo. Isso aí tava prejudicando o resfriamento né. Tava prejudicando o resfriamento. Porque. Não tinha gás em volta. Já resfriou aqui ó. Em volta da fumarola já. Já deu certo já. E aqui em cima vai resfriando com o tempo. Já tava 115 graus já. Quando se passasse 125. Ia quebrar a bomba. E o hidrogênio aqui. Opa. Se eu não ligar a bomba não vai né. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai tentar descer. Mas aí quando não der ele vai pra cima. É isso mesmo. Isso aqui vai começar a ir pra cá. E daqui. Tubo. Como eu tenho muito guardado já. Vai ser bem tranquilo. Pra conseguir encher aqui. E ele já vai vir frio. Vai ajudar bastante. E aqui a gente vai pra uma saída de alta pressão. Caramba. Eu poderia colocar composteiras aqui né. Não seria uma má ideia não. Se eu colocasse composteiras aqui entre esses espaços. A terra já ia sair fria também. Tudo isso aqui é uma preparação tá. É um plano pra uma preparação de uma fazenda de. De uma horta né. Quer dizer de trigo das neves. Ó. Já encheu os geradores. Agora tem hidrogênio de sobra né. Isso aqui vai me atrapalhar. Deixa eu ver. Acho que não. Pela quantidade que é gasta. E aqui toda vez que travar aqui. Olha lá. O hidrogênio vai subir. Acho que isso aqui não vai me atrapalhar não. Só vai atrapalhar quando aqui encher. Essa parte aqui tiver cheia. Mas não vai encher tão rápido. Que eu coloquei uma saída de. De alta pressão aqui né. Pra resfriar aqui. Como é que tá aqui a temperatura já. Tá funcionando muito bem já. Aqui esse. O início aqui desse sistema. Por enquanto. Deixa eu ver. Tem bastante coisa quente lá atrapalhando né. Vamos tirar essas coisas dali. Já que eu fiz aqui embaixo. Essa área aqui. Vamos colocar armazenadores. O bloquinho. E vamos acelerar aqui também. Boa. Espero que dê certo isso aqui. Os miradores estão ok. Tudo cheio. Tudo com carga. Já já essa fumarola volta. Mas a quantidade de gás que tem aqui é o suficiente. Pra manter. Essa estação funcionando tranquilamente. E o Draco ficou preso mesmo ó. Mesmo com a porta aberta. Vacilão. Deixa eu ver. E aqui a gente coloca coletar somente tudo. E copia as configurações. Vamos terminar aqui. E agora acho que já está na hora da gente começar. Depois da plantação de trigo das nebes né. Da pimenta coquinho. Eu tenho bastante água quente hein. Eita uma beleza isso aqui. Isso aqui está bonito viu. Pra usar pra fazer plantação de pimenta coquinho. Acho que eu vou fazer aqui ó. Fazer uma plantação da hora de pimenta coquinho aqui. Automatizada. Vamos ver. Comida. Horta hidropônica. Aqui. Eu vou ter que pôr uma porta. Então vejamos. Então eu vou ter que pôr o abissalito ali pra fechar né. Ih esqueci de inverter o lado da horta. Então os caras já iam construir. Construir tudo aqui. Olá. E vamos limpar aqui dentro. Tecla K aí pra fazer a limpeza. Prioridade 9. E vamos limpar aqui dentro. Não quero mais nada aqui dentro pra atrapalhar a temperatura. Já vai começar a entrar o hidrogênio muito frio aqui. E vamos começar a guardar já já. Enquanto isso a gente vai preparando aqui a horta de pimenta coquinho. Pode ser de amálgama de ouro mesmo. Vamos inverter aqui pra baixo. Vou dar um espaço aqui. Apertei o botão errado. Porta. Pra baixo. Eu dou o espaço da porta. Ok. Que depois não vai ter porta. Eu vou automatizar tudo. E aí a pimenta coquinho cresce em 3 de altura. E eu deixo mais um pro... Pro alto coletor. E fazemos isso aqui. Também. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Isolamos. Eles alcançam aqui 4. Por enquanto tem que deixar o espaço. Bom. De qualquer maneira eu vou pôr o alto coletor. Então... Vai fazer muita diferença. Isolamos aqui também. O absalito. Aqui também. Deixa eu ver se eu vou colocar... Acho que só essas duas fileiras aqui tá bom. Se eu colocar 3 eu acho que é exagero demais. 1, 2, 3, 4. Sai esses dois. Se precisar eu faço mais depois. Mas eu acho que não vai não. Acho que tá mais que o suficiente já. Fecha aqui com o absalito. Fecha aqui. A expressão que eu fiz 5 aqui. 1, 2, 3, 4. Não. Tá certo. 1, 2, 3, 4. E abre aqui né. O fogo melinho aqui me atrapalhando. Me atrapalhando. Já estão limpando tudo lá. Começou a entrar o hidrogênio muito frio. Como é que tá a temperatura? Já tá menos 7 já aqui dentro. Já tá funcionando. Eu vou colocar uma válvula aqui de gás. Eu quero controlar isso aqui. Porque depois eu não... Depois eu não tenho como controlar. Se eu deixar isso aqui ficar passando o tempo inteiro. Depois eu não tenho como controlar. Vamos quebrar esse tubo de gás aqui. Quebra aqui. Controlar essa válvula. Vamos pôr um controle automatizado nela aqui. Temporizador. Vamos colocar aqui. E energia. Tem que esperar esse hidrogênio assentar na parte de cima. Já era pra ter aberto a porta né. A temperatura que tá aqui tá 6. Menos 3. Ah tá. É aqui que tá alto ainda. Não chegou a 0 aqui. Estão guardando as coisas ainda. Aqui já limparam tudo. Tá tudo limpo. Vai ser difícil tirar o dióxido de carbono desses meios aqui. Só na hora que resfriar muito mesmo. Aí a porta vai abrir. Mas vai ser complicado tirar todo esse gás aqui de dentro. Acho que nem vai dar na verdade. Acho que vai resfriar. Vai acabar ficando o cloro ou o dióxido de carbono acumulado aqui nesses meios aqui. Vamos ver. Por enquanto tá aqui. Vou acelerar aqui agora. Essa parte é importante. Aqui eles não vão conseguir construir né. Nessa altura aqui eles não vão conseguir construir. Então eu tenho que cancelar aqui por enquanto. E aqui eu vou ter que remover estruturas. Demover essas estruturas aqui pra eles conseguirem construir. Não precisa. Tanto faz o gás que tiver aqui dentro. Tanto não importa. O importante é estar quente. Vamos aproveitar essa água muito quente que a gente já tem. Ó, resfriou aqui o suficiente. Mudança de temperatura tá muito brusca aqui. Mas tá ok. Sobrou umas coisas quentes aqui. Vamos ver se vai ficar ninguém preso aqui. Tem que ficar de babá. Poderia ter medido com os autocoletor né. Agora já foi. Vou colocar o autocoletor aqui. Um aqui. Ah, nada a ver. Autocoletor aqui. Um aqui. Talvez se eu colocasse aqui. Eu conseguiria. Utilizar a mesma estrutura de. Para os dois autocoletor. Eu vou fazer isso. Aí esse aqui eu posso separar. São quatro blocos aqui. De distância. E aqui deu. Um, dois, três, quatro. É isso mesmo. Deu certinho. Na cagada. Aí eu consigo utilizar um. Uma estrutura só de. De transferência. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. E. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. Terminei logo ali. Nove, nove, nove. Tenho pouco espaço de armazenamento de comida. Eu vou precisar de muito espaço de armazenamento de comida. Quebrou aqui. O que que precisa? Ferro. Dá pra fabricar um ferro aqui rapidinho. Coloquei pra fazer aço. Mas eu não tenho cal. Vou fabricar um pouco de ferro aqui. Caramba, não cancelou aqui. Eles continuaram construindo. Para de funcionar, tá? Quando você tira o alicerce. Para de funcionar o. O. Os reservatórios, tá? Tirei só pra eles conseguirem construir aqui a parte das hortas. Aparentemente, tá tudo certo. As pesquisas não dá pra fazer mais nada. Aqui ele vai arrumar a loca e fizer o ferro. Olha lá, vai pegar o ferro. Já tá indo lá consertar. Os autocoletores já estão ok. Pra fazer esses autocoletores funcionar. Vamos puxar uma linha de energia. Daqui. Deixa eu ver. Vou puxar uma linha de energia. Daqui. Não posso passar ali porque tem os cabos, né? Pera aí. Vamos puxar por aqui. Vai descer aqui. Vai descer aqui. Vai passar por aqui. Não tem problema. Depois eu tiro aquele cabo dali. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalizo aqui. Tiro aqui. E vamos plantar já. 90 sementes. Plantar em tudo. Muito bom. E aí, aqui nessa parte de baixo. Nós vamos fazer mais uma estrutura aqui. Nem precisa ser absalito aqui. Pode ser rocha ígnea mesmo. Pode ser assim. Pra ficar o espacinho ali embaixo. Pra eles passarem. Aqui nós vamos armazenar fosforito. Fosforito. Eu posso colocar as... Deixa eu ver as sementes aqui embaixo, né? Oxigênio poluído. Não é uma boa não. Pra você colocar comida, tá? A comida deteriora mais rápido aí no oxigênio poluído. Pra quem não sabe. Ó, já liberei aqui pra o hidrogênio começar a espalhar. Vamos travar essas portas aqui. Ninguém passa pra lá. Ninguém passa pra lá. Pronto. Tá travado. Tá passando o hidrogênio. Vamos deixar esfriar aqui dentro. Depois que eu... Não. Vamos travar já. Vamos parar. Eu não quero uma pressão muito grande aqui de hidrogênio. Deixa eu ver se travou o meu sistema aqui de hidrogênio. Fala nisso. Não. Tá o mesmo esquema aí. Tá de boa. Ó, hidrogênio de sobra nos geradores. É... Eu preciso fazer o sistema de canos aqui. Que eu quero fazer primeiro. Depois que eu fizer o sistema dos canos aqui. Mas vai faltar metal refinado pra caramba. Eu não achei nenhum vulcão nesse save. Eu vou ter que ir pro espaço pra terminar esse sistema aqui. Não vai ter jeito. Como eu ainda tô produzindo uma quantidade razoável de comida pela quantidade de duplicantes que eu tenho. Ô, cidreco aqui eu vou te contar, hein. Vixe, é pujão. Esse dióxido de carbono eu já posso começar a mandar pra cá. Quero isolar essa parte aqui. Se eu isolar essa parte aqui. Então vamos isolar. Então aqui tinha que ser abissalito, né. Esse abissalito que eu quero manter quente. Bom, tem abissalito. Vamos isolar aqui. Aqui e aqui. Porque eu vou abrir aqui e aqui e colocar a escada. Só por enquanto. Só pros duplicantes se movimentarem. Mas depois não vai precisar, não. É, tá sendo um problema o metal refinado, né. Ponte de cabo condutivo. Tá sendo um problemão. Preciso ir pro espaço logo. Ponte aqui. Aqui eu vou ligar normal. Esse cabo aqui. Eu vou remover. Vou fazer a ligação por aqui. E aí Beleza. E esse dióxido de carbono aqui. Vamos encaminhar ele. Pra onde ele é de direito. Essa saída de gás. Dióxido de carbono. Eu vou tirar daqui. E vou mandar ela pra cá. Saída de alta pressão. Aqui. E aqui nós vamos armazenar as pimentas coquinho. O excesso pelo menos, né. Minha área de cozinha lá tá muito pequena pra... Então, essa saída aqui vai morrer. Tá vendo? Eu precisei agora de dióxido de carbono e já gastei a maioria do que saiu. Se eu tivesse guardado, já estaria no esquema de dióxido de carbono pra mandar pra cá. Acontece. Ó, tem 18kg de gás natural aqui. Eles tão passando nessa porta. Não pode passar nessa porta. Ah, essa aqui tá bloqueada. Mas acumulou 18kg de gás natural aqui. Muito bom. Comida abaixando aos pouquinhos. Vamos manter assim por enquanto. Como é que tá o sistema de gás. Começando a travar, né. Pra que eu não liberei lá o... Aqui mais, ó. Tô com 1.7kg, 1.6kg. Não, não vou liberar ainda não. Vamos desligar essa bomba aqui. Essas bombas. Pra normalizar de novo o nosso hidrogênio. Bastante ali acumulado ainda. Porque eu preciso agora... Não dá pra manter por enquanto tranquilo com... Com os cogumelos, tá. Eu não tô com pressa pra fazer o pão apimentado. Eu preciso ir atrás de... Metal refinado. Preciso ir atrás de metal refinado. Não tem jeito. E eu vou subir pro espaço pra pegar esse ferro. Bom, o ideal mesmo seria primeiro fazer um pouco de aço, né. Antes de ir pro espaço... Pegar um pouco de... De fóssil. Tem acesso rápido aqui a fóssil. Essa parte aqui tá ruim porque tem água, né. Não é bom mexer aqui nessa parte, não. Onde eu tenho um acesso mais rápido aqui ao fóssil. Tem planta do frio aqui escondida. Como é que tá aqui a pressão? Não tá tão alta a pressão aqui. Bastante fóssil. O vulcão aqui. É, meu acesso ao fóssil não tá muito legal, né. Cadê a base? Vou descer por aqui, ó. Descer uma escada aqui em linha reta. E sair atrás de fóssil. Abre aqui. Beleza. Tá dando certo aqui, ó. A temperatura tá a menos 4, menos 3. É porque foi aquilo que eu falei, tá. Eu acho que eu vou ter que dividir isso aqui em pontos diferentes aqui de... De controle da temperatura. Porque um controle só de temperatura, um numa ponta e outro na outra, eu acho que... Não vai dar muito certo, não. Porque é muito distante... É muito distante, né. Um ponto do outro. Talvez eu coloque outra memória alternada aqui pra controlar essas plantas. Essa que eu mantenho aqui, controla essas plantas. E eu faço mais uma aqui, controlo essas plantas. Acho que seria o ideal. Por enquanto não. Por enquanto... Tá tranquilo. Vamos ir atrás das... Plantas do frio, não. De... Do que mesmo? Cal. E olha, eu parei o sistema de água aqui e não voltei ainda, né. Onde é que tá a água? Já tá aqui, já. Que eles não construíram aqui ainda. E é absalito. E tá a prioridade 9. Deixa ele construir lá antes de construir a parte de... O alicerce do... Dos reservatórios. Tá. Então eu vou subir. Tem petróleo aqui. Tem alguma coisa me atrapalhando nessa linha aqui. Tem um termolificador ali que não vai me atrapalhar. Tem limo aqui. E aqui eu saio dentro da base que tem uma cobertura aqui que pode me ajudar. E eu consigo pegar bastante ferro. Ok. Vamos usar então... A planta do frio ali. Vamos usar esse caminho aqui então. E aqui, como é que fica? Se eu subir por aqui tem água poluída ali pra me atrapalhar. É, tem uma cobertura aqui pra mim. Acho que eu vou usar aqui mesmo. Ó, passei um pouquinho aqui. É, não era nem pra escavar, né? Era mais fácil colocar um poste de bombeiro. E um... E um... E um... Vai acabar minha amálguma de ouro. Vou mudar aqui pra ferro já. E tubos. Tubo de tráfego. Tubo de tráfego. Olha aí pra onde já foi meu plástico todo. Sobrou uma tonelada. O... O plástico, a produção vai aumentar muito, tá? Conforme os dreckos lá for... For nascendo. Isso aqui tem que sair. Isso aqui tem que sair. Isso aqui tem que sair. Nada vai me atrapalhar aqui. Uma planta ali que vai cair. Beleza. Isso aí vai ser o nosso acesso lá pro... Pra parte superior. A gente vai ter uma certa cobertura lá pra... Pra nos ajudar. Essa água eu já deveria ter tirado daqui faz tempo. Eita. Coloquei pra deletar. Vamos acelerar aqui a produção dos dreckos. Tem mais três ovos já. Um cubar. Um cubar. Tá esfriando. Muito bom. É até que o hidrogênio tá... Tomando o espaço inteiro né. Praticamente. Não tem mais nenhum outro gás aqui quase. Só aqui nessa ponta aqui ó. Tem um pouco de oxigênio poluído. Estão largando os trajes aqui no chão por quê? Vamos ver. Ah tá. Eles estavam... Estão usando o mesmo lugar. Tudo certo aqui. Já começaram a construção. Essa escada tem que sair. Essa escada tem que sair. Vamos ver. Vamos ver. Subiu aqui. Falta pouco. Precisa ir buscar esse pé. Eu preciso desse metal refinado que eu tô... Carente de metal refinado. Só aqui já tem 263 kg. E o resto aqui tá tudo escondido. E bastante escondido aqui. Vamos começar a nossa produção de aço mesmo. Só alegria. O outro já dormiu ali. Já. Não tá nem aí. A base tá extremamente abandonada né. Tem muita coisa pra fazer. Eu coloco os do picante pra fazer muita coisa ao mesmo tempo. Esse aqui não plantou aqui ainda a pimenta coquinha. Ah tá. Boa. Tão parado ali. Por quê? Nossa. Tem 9 duplicantes. Deixa o senhor. Estão usando as roupas. Tem uma coisa errada. Tem 8 duplicantes ali. Ah. Aconteceu alguma coisa aqui com a parte elétrica. Por quê que não tá chegando energia ali? Cabo conectado. Deu pane toda essa parte elétrica aqui. Por quê? E agora eu não entendi hein. Agora eu não entendi. Pera aí. Ah tá. Já sei. Parou aqui o sistema. Porque eu. Desconstruí a saída de gás. E eles não construíram aqui de novo ainda. Só que eles controlam logo esses blocos aqui ó. Isso aqui. O gerador fica parado. E como não tem carga no. Na bateria. E esse aqui já zerou. A quantidade de joules que tinha armazenado nele. Desligou esses trajes aqui. Aqui. E aí desligou tudo pra lá né. Olha o perigo ó. Tá tudo desligado. Aí também não chega hidrogênio aqui. E para todo o sistema. Porque eu quebrei isso aqui ó. Também tem que tomar muito cuidado. Porque eu quebrei essa saída de gás que tinha aqui ó. O sistema parou inteiro. É... Vamos colocar uma saída de alta pressão aqui. E aí o negócio continua funcionando. Depois a gente tira ela. Depois que eu construí esses outros canos aqui. Mas eu preciso construir essa aqui rápido. Aí para tudo ó. Só porque eu desconstruí uma saída de gás. E aí parou esse sistema aqui ó. Pode ver. Ele tem... Tem gás. Tá tudo ok aqui. Mas se ele não tiver a saída. Tá vendo? Se não tiver uma saída de... De dióxido de carbono. O sistema tá condenado. Olha lá. Vai construir. Não. Só entregou. Rápido. Alguém vem aqui construir. Saída de gás de alta pressão. 200 kg de ouro. Faltou o plástico né. Por isso que ele não construiu. Pegou o traje. Como é que tá as profissões? Nossa. Já todo mundo já pode ser engenheiro. Espera aí vamos. Cancelar aqui. Cancela esses aqui também. O codex. Já pode ser... Cadê? Já é zelador. Mas agora ele pode ser encanador. Ali já vai completar. O Gatonaute completou ali. Já é o artista já... Full né. O Alessandro Caos. Já pode ser mineiro experiente. E vamos lá. Gatonaute com mensageiro. 100%. Nada a ver com o que eu fiz. Aprendi de mineiro. É. Aprendi de mineiro. O Arthur. Já completou tudo. Pode ser... Aprendi de arquiteto. Vai construir mais rápido. O Kennedy. Já foi encanador. Vai ser engenheiro elétrico agora. O Vinícius. Engenheiro de exotragem. A Ana também. Cadê? Aqui. O Diego. Também. Cadê? Engenheiro de traje. Todos ficar com o bônus aí. Engenheiro também. Cadê? Alciboy mensageiro. Engenheiro. Pronto. Vamos meu povo. Construa aqui. Porque senão não tem oxigênio lá nos trajes de cima. Para tudo desse lado aqui. Normalmente eles dão prioridade para construir saídas de gás. Você pode ver que essa aqui eles construíram primeiro. Estão se divertindo ali na ala dos Drekos. Tudo parado. Tudo bem. Fazer o que, né? Vamos esperar eles construirem ali para a gente finalizar esse episódio, né? Porque finalizar com coisa errada não dá certo. Poderia que alguém viesse aqui construir. Não veio também. Vamos... Tem alguém com prioridade de construção? Tem alguém com prioridade de construção? Ah, não tem. Tem... Vamos colocar o Tyron aqui que tem 11 de construção. Quem mais? Oito. E a Camila. Vou colocar os dois aí para construir. São Cadete. Vamos ver se ele for ali buscar o plástico. Não, não foi. Tá enrolado, hein? Ó, gastou todos os trajes já aqui. Preciso fazer mais saída de traje. É, eu não queria que estivesse atualizando isso aqui, né? Eu tenho que desabilitar. Tem que estar gastando o meu... Desativar essa estrutura aqui. Aí. O Tyron e a Camila estão... Prioridade de construção. Cadê os dois falando isso? A Camila está... Dormindo. E o Tyron está dormindo também. Que beleza. Ok, né? Vai fazer o quê? É... A parte aqui de cima aqui... Eles vão terminar isso aqui rápido. Isso aqui não vai demorar para eles terminarem, não. A escada eles controlem rapidinho. Só acabar esse turno aqui... Eles vão construir aqui. A gente finaliza o episódio. E é isso aí. Eu acho que talvez isso aqui vai dar certo. A temperatura está baixa demais na verdade, né? Menos 5 está errado. Não quero... Não quero... Tão baixa assim, que senão a água vai... Vai congelar. Dentro do cano. E aí lascou tudo, né? Aí pinga água no chão. Aquela beleza. Mas a temperatura baixou bem rápido aqui, né? Também eu trouxe para cá o hidrogênio... Menos 100. Aí não tem nem como disputar. Ó, continuou a saída aqui, ó. Agora voltou ao normal. Aí. Agora volta a produzir. Os trajes voltam a funcionar. Volta a entrar oxigênio nos trajes. Muito bom. E é isso aí. Por esse episódio aqui. Já está de bom tamanho. Nossa, o cara passou com uma jabiraca aqui na rua. E... Deixa eu ver se dá para fazer mais alguma coisa aqui. Para finalizar o episódio. Não, eles estão construindo aqui a parte. Tem que mandar eles entregar. Está entregando fosforito, mas eu quero automatizar isso. Colocar aqui embaixo. 20 toneladas de fosforito. Mas isso aí fica para o próximo episódio. E aqui também a parte desse encanamento aqui também fica para o próximo episódio. É... Fiz boa parte aqui do que eu estava pretendendo fazer. Já voltou a produzir oxigênio. Muito bom. Aqui. Voltou a resfriar. Baixou para menos 111 o hidrogênio. Deu certo. Aqui também deu certo a parte da composteira. Só falta alguém vir aqui mexer a terra, né? Para começar a compostagem. Começamos já a subida para o espaço. Dessa vez para ir pegar ferro. E é isso aí. O restante fica para o próximo episódio. Valeu. E... Falou. É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.